Música Eu só gosto assim Música 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 Eu vou virar um ponto aqui Mas não é com ninguém de vocês não É um ponto que eu gosto de reflosear Mas depois, ó, xin Tira na rua da casa, tira um ponto É por causa de ninguém aqui, pô, vai ter nem ninguém Vai lá Esse é o olho de cururu Matou meu pé de pinho Secou meu arroz da macho Secou meu mochiricão Sai, vai lá, olho grosso Sai de cima de mim coisa, pô Sai, não é pra ninguém Olha a coisa disso Vai, vai lá, olho grosso Vai lá, olho grosso Vai lá, olho grosso Lula de seu putarado Sendo pode welar seu putarado Vamo senta na sua pena Vai lá, olho grosso Vamo senta pode welar seu putarado Eu não goza tão da casal Música 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 Não vem aqui, não corra não. Eu vou puxar a puta, eu vou dançar sozinha. Música 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 Música